O Mocó foge da cobra, entra no mato, sobe ofegante nas rampas, corre nos planos, o rio desce as encostas, pula nas rochas, geme nas grotas e quando o trem cai em si, lá vai o rio na frente. De repente, passa debaixo dos carros, entra debaixo das pontes, contorna serras e montes e lá vai a frente da máquina. O trem olha e escorrega, vai devagar, com medo. O trem arranca, o maquinista baixou a alavanca a quatro pontos, desce um luar em Utinga, Satuba, Fernão Velho. A cobra espelha o luar, Lagoa do Norte, Fernão Velho, Bebedouro, Maceió, Great Western of Brazil Railway, feita de encomenda para o Nordeste. Minha primeira viagem deslumbrada, ferrugem, fumaça, meus brinquedos, pó. Minha primeira viagem deslumbrada, ferrugem, fumaça, meus brinquedos, pó. Tchau, tchau.